Música Pra vocês que amaram os óculos pra maquiagem aqui da fábrica dos óculos Gente, chegou uma novidade essa semana Nós já havíamos mostrado pra vocês esse modelinho aqui, ó Que é pra quem usa o mesmo grau nos dois olhos Então ele tem uma única lente, ó Que a gente passa de um lado pro outro pra se maquiar E olhem a novidade que chegou, que eu amei Que é este aqui Pra quem tem diferentes graus de um olho pro outro, ó Ele faz isso aqui, ó E a gente consegue se maquiar Olhem que maravilha E o ideal, já tem claro que a lente padrão dele, tá? Mas o ideal é a gente trazer a receita do nosso oftalmologista E colocar o grau certo nos óculos E olhem como ele é charmoso, gente Essa é a dica de hoje aqui da fábrica dos óculos Então pra quem estava procurando É um excelente presente de Páscoa pra gente dar pra mãe, pra avó, pra tia Tenho certeza que elas vão adorar Porque um dos maiores problemas da mulher que usa óculos É a questão da maquiagem, não é? E esses óculos aqui facilitam a nossa vida A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim Ela conta com a experiência, toda a experiência do professor Enio Que é referência quando falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul E a fábrica dos óculos possui laboratório próprio Ou seja, suas lentes são feitas aqui Na fábrica dos óculos a gente compra E encontra as melhores marcas de óculos Solares e óculos de grau Pra homens, mulheres e crianças E sempre com o melhor preço E...